Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é... Essa pessoa está pensando em você agora? Vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você agora, nesse momento, tá? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela está pensando em você agora. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, marque seus amigos. E venha fazer parte do canal que mais cresce. Lembrando a vocês que para quem não pode pagar uma consulta inteira, eu fiz uma promoção para responder 5 perguntas, tá pessoal? Só chamar no WhatsApp, vai receber uma mensagem. A mensagem já está explicando tudo, não é hora marcada. Eu vou responder uma gravação via WhatsApp, tá bom gente? Mais detalhes, é só mandar mensagem que você vai receber a resposta, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem o nosso canal um sucesso. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa, tá? Vai mentalizar a sua situação e vamos descobrir se ela está pensando em você agora. Desculpa, se ela está pensando em você agora. Opção 3 é a pedrinha branca, opção 2 é a pedrinha marrom, opção 1 é a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você vai se sentir atraída, tá? E venha, venha com toda a sua vibração e faça a sua escolha. Pensa na pessoa, gente, mentaliza. E vamos descobrir se essa pessoa que você gosta, tem sentimentos, que você está afastada, se ela está pensando em você agora. Afastei as duas opções, vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa está pensando em você agora. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão total a todos vocês, desejo que todo o meu povo cigano abençoe a vida de todo mundo que está aqui. E que esse mês de novembro seja um mês maravilhoso para todos vocês, tá bom? Para quem escolheu aqui a opção número 1, tá? A pedrinha azul. Se essa pessoa pensou em você hoje. Gente, pensou sim, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está afastada de vocês, mesmo sentindo sentimentos por você. A pessoa tem sentimentos por você, mas ela se afastou de você, tá? Mas eu vejo uma grande virada nessa relação aí. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela está fazendo planejamentos, tá? Em relação a você. O que ela planeja, Igor? Os planejamentos dela em relação a você tem a ver com relacionamento, tá? Por quê? Essa pessoa, eu vejo que ela possivelmente, vocês se separaram, houve um afastamento, ela se encontra decepcionada. Alguma coisa aconteceu aqui. Mas eu vejo ela querendo reparar essa energia. Eu vejo ela querendo entrar em contato com você, conversar com você, sentar para conversar, para poder ver se haverá uma reconciliação entre vocês. Por quê? Essa pessoa não perdeu o fogo, nem perdeu o desejo por você. Ela é uma pessoa que tem sentimento por você e ela vem tomando decisões para tentar reverter tudo o que aconteceu aí. Ela sente muita saudade de você, tá? Ela tem esperança, assim, de um recomeço com você. E ela busca o equilíbrio dessa relação. Ela vai vindo em seus caminhos ofertando o amor, ofertando o melhor que ela tem. Porque essa pessoa, ela gosta de você e tem muitos sentimentos. Isso é para quem já teve alguma coisa. Quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa que você quer, no momento, ela está dando uma virada na vida dela. Ela está planejando, sim, se recuperar de alguma situação que ela passou. Vejo, sim, ela procurando uma estabilidade para poder seguir os caminhos dela, tá? Para poder dar uma oportunidade a alguém. Ela tem esperança de ser feliz e de vivenciar um grande amor. Entendeu? Para quem é solteiro ou solteira, tá bom? Mas essa pessoa está pensando em você agora? Sim. Está pensando, está gostando de ter conhecido você, tá? Para os solteiros. Mas se não bateu com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá? Lembrando a vocês, fiz uma maneira de responder cinco perguntas por um valor simbólico, tá? Para ajudar as pessoas do canal, tá bom? A mensagem é via áudio, tá bom? É uma mensagem. Não tem necessidade de marcar horário, ok, pessoal? Entendidos? Então vamos agora para a opção número 2. Se essa pessoa pensou em você agora. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você agora. Para vocês que escolheram aqui a opção número 2, se essa pessoa pensou em você agora. Sim. Com muita paixão, com muito apego. Essa pessoa te deseja muito, tá? Ela pode estar numa outra situação, mas pensa demais em você. Você faz ela brilhar. A sua energia, a energia contamina ela. É uma energia de amor, de prosperidade. É uma energia de honestidade, tá? Essa pessoa pensou muito em você. Mas ela se encontra com bastante cautela, é uma pessoa que só faz as coisas com segurança, tem muito sentimento por você. Mas eu vejo aqui que ela tem que terminar uma relação dela, tá? Por isso que ela se afastou de você momentaneamente. Ela precisa, sim, resolver a situação dela para poder ter você. É uma pessoa que ela não consegue vivenciar duas relações ao mesmo tempo. Para quem não tem nada a ver se essa pessoa seja solteira, ela tem que resolver a vida dela para poder vir até você. Ela pode estar passando por algum problema que você não sabe, na área financeira, tá? Ou algum problema familiar que ela vai resolver para poder vir até você. Por isso que ela se afastou. Mas aqui a maioria das pessoas tem a ver com sentimentos. Essa pessoa tem alguém e ela está terminando, vai terminar, vai se afastar de uma pessoa, vai resolver a situação dela para poder vir ficar com você. Por quê? De repente vocês ficaram e não foi o que ela pensou. Ela pensou que seria só ela, ela que eu falo no geral no sentido de ser uma pessoa, tá? Essa pessoa pensou que seria uma coisa simples, mas não foi. Ela teve sentimentos, estar com sentimentos, até mais do que ela tem pela pessoa que ela está. E por isso ela vai fazer um corte para poder vir até você, tá? Porque essa pessoa já tem sentimento por você. Pensou em você com muito desejo, ela tem muito desejo por você, tá bom? Para quem nunca teve nada, essa pessoa tem desejo em ter alguma coisa com você, sexualmente, tá? Se não combinou com você, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 3. Se a pessoa pensou em você agora. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Vamos. Vamos descobrir. Para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção 3, se essa pessoa pensou em você agora. Sim, com muito medo de te perder de vez, tá? Essa pessoa sente que a ligação de vocês é a ligação de outras vidas, tá? Essa pessoa quer o renascimento na relação de vocês. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem muito, mas muita paixão, muito desejo por você. Ela vê você com muito fogo. Ela sente muita alegria em estar com você, tá? Eu vejo que tudo com você fica tudo mais intenso, entendeu? Ela tem muito tesão com você. Ela tem muita atração física por você. E essa pessoa, você representa para ela tudo o que ela sempre quis, a mudança que ela sempre quis na vida dela. Eu vejo aqui um novo ciclo entre vocês, onde vocês vão entrar numa evolução maravilhosa. É o destino que está ligando vocês mesmos, tá bom? Algo vai acontecer com essa pessoa ou na situação entre vocês, tá? Para que vocês possam sim ficar junto de vez. Alguma coisa vai acontecer aqui que vai abalar, vai abalar vocês dois momentaneamente para essa pessoa ficar com você para sempre, tá? Para sempre no modo de dizer, né gente? Para ficar com você numa relação séria, tá bom? E ela vai trabalhar duro, vai se dedicar, vai superar qualquer obstáculo. Ou seja, para mim, pode ser que essa pessoa pode ter alguém ou você ter alguém. Mas alguma coisa vai acontecer e você vai ter um relacionamento sério com essa pessoinha aqui, gente. Aqui, sem dúvida nenhuma, é um relacionamento sério, tá? Pode acreditar no que eu estou falando. Dificilmente o baralho cigano erra, tá? Pode ter certeza. Baralho cigano, tá? Não erra, gente. Aqui, a leitura é bem assertiva. Pode acreditar no que eu estou falando. Essa pessoa vai ser sua. Não desista. Acredite no seu amor. Acredite no seu potencial. Mande boas energias para o universo, tá? Cuida da sua espiritualidade. Que o que é seu, ninguém tira, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Para consultas particulares, o WhatsApp é 2199-703-7548. E aí E aí E aí Obrigado.